A proposta de emenda à Constituição está na pauta do Senado, já cumpriu o prazo de cinco sessões de discussão, hoje é a última sessão de discussão, nós vamos permitir uma discussão ampla em relação a isso. A PEC das decisões monocráticas é algo tecnicamente muito aconselhável, porque significa dizer que uma lei votada nas duas casas do Legislativo e sancionada pelo Presidente da República só pode ser declarada inconstitucional a partir do Supremo Tribunal Federal por sua força colegiada e não por uma decisão isolada de um ministro. Portanto, eu considero algo adequado, do ponto de vista jurídico, do ponto de vista político e para a preservação institucional da boa relação entre os poderes. Nós vamos submeter a apreciação do plenário, o relator, senador Espírito João Amin, ainda avalia se é possível decotar alguns institutos que ali estão contidos, sobretudo relativamente ao pedido de vista, porque isso já está contemplado no regimento do Supremo Tribunal Federal, poderia ser desnecessário, eventualmente, em uma emenda constitucional. Mas a essência da PEC, que é a limitação das decisões monocráticas em determinados casos, essa, obviamente, haverá de prevalecer e vai ser submetida a voto no Senado. Não, não é uma resposta. Na verdade, não há nenhum tipo de afronta, nem, tampouco, nenhum tipo de retaliação, absolutamente. Eu sempre fui um profundo defensor da institucionalidade, da boa relação entre os poderes, um defensor do poder judiciário e da sua importância para a democracia. O que nós estamos buscando fazer no Congresso Nacional é o aprimoramento da legislação e o aprimoramento da Constituição Federal, justamente para poder garantir que os poderes funcionem bem. Então, quando nós discutimos a limitação das decisões monocráticas, como quando discutimos, na semelhança do que acontece em diversos países, o mandato de ministro do Supremo Tribunal Federal, não é uma afronta ao Supremo Tribunal Federal. Como não é uma afronta política e à nossa casa, quando nós discutimos a limitação do fundo eleitoral, quando nós buscamos regular essa questão orçamentária quanto às emendas parlamentares, quando discutimos o fim da reeleição, que é um tema que hoje tem sido e ganhado corpo aqui no Senado Federal. Então, são temas que devem ser tratados. Com a PEC dos militares, relativamente à participação de militares na política e em órgãos públicos, isso não é afronta à instituição alguma, nem uma afronta à nossa própria seara, que é a política. Isso são aprimoramentos que eu reputo úteis à sociedade brasileira, a partir do momento que há um equilíbrio entre os poderes. Essa é a razão. Não, essa é uma questão muito mais ampla do que qualquer interesse eleitoral de alguém meu ou de qualquer outro. Esse é o papel do Congresso Nacional. Quando se assume a presidência do Senado e do Congresso, obviamente que nós temos que dar voz às muitas ideias que aqui estão sendo forjadas. E essa é uma das ideias. Desde 2019, esse tema está sendo discutido no Senado Federal. E agora nós vamos submeter à apreciação da maioria do Senado para entender se deve ser aprovado ou não. Repito, é um aprimoramento do sistema de justiça, é um aprimoramento do próprio Supremo Tribunal Federal, que é papel do Congresso Nacional fazer. O nosso papel é de fazer leis, o nosso papel é de eventualmente alterar a Constituição. Nem sempre nós estamos certos, por isso que há o debate, por isso que há o debate em duas casas, em dois turnos. Mas nós estamos fazendo um papel de absoluta boa intenção e não há nenhuma intenção de cunho eleitoral nisso, muito ao contrário. O nosso papel nesse momento é político e não eleitoral. Olha, é o plenário que decide, havendo o entendimento de que nós podemos promover esse calendário especial dessa proposta de emenda à Constituição, assim como fizemos com a reforma tributária, que foi aprovada nesses termos, nós podemos evoluir. Se eventualmente houver necessidade de uma melhor avaliação para o segundo turno, não tem problema nenhum. Nós vamos cumprir o que for a maioria do Senado. Não, não tratamos disso, nós vamos cumprir o nosso papel no Senado e, naturalmente, havendo a aprovação, nós vamos encaminhar à Câmara dos Deputados e a Câmara vai ter o seu tempo de reflexão se deve votar, se não deve votar e como deve votar. E é uma autonomia...